Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Marcos e Roniel e Ezequias nas teclas Essa vez eu pensei que ia dar certo Me casei outra vez e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado, passo não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado, passo não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Essa vez eu pensei que ia dar certo Me casei outra vez e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado, passo não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado, passo não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso